Eu vim aqui pra gravar dois makes de ano novo, eu já fiz um olho, vou fazer o outro com vocês Eu já passei meu prime, já passei minha base, já passei o fixador de sombras, eu deixo abaixo pra vocês Bom, vamos começar Esse look de fim de ano ele é preto com um roxo e um lilás E um branquinho de leve Então vamos começar Eu optei por usar um pincel de precisão da Macrylan, que é o B113, porque eu vou trabalhar com preto e eu não gosto muito de sombra preta Então você pega o preto Gente, desculpa se eu estiver meio derretendo, mas tá muito calor aqui em São Paulo Ele vai passar só no cantinho, vai fazer um risquinho, como se fosse um gatinho Em todo canto externo dos do olho Aí você vem com um pincel de esfumar e esfuma E aí E aí E aí E aí E aí Levando só um pouquinho para a divisão aqui do côncavo. Eu peço desculpa porque eu não gosto muito de usar o preto. O preto borra muito. Agora eu venho com o pincel de cerdas sintéticas chatos, que é o B105 da Macriam. E vou pegar o roxo. Vou passar o roxo no meio da pálpebra. Misturando com esse preto para tirar a divisão. Agora eu vou pegar o pincel assim, que é o da Beliz, e vou passar o lilás. Misturando o lilás com o roxo. O mesmo pincel. Então, eu vou pegar o branco, eu vou usar a minha sombra branca fosca e vou passar no cantinho pra iluminar. Vou passar um pouquinho aqui abaixo da linha d'água. Vou passar um pouquinho aqui abaixo da linha d'água. Eu vou levar um pouquinho pra cima, bem pouquinho, na linha do côncavo. Aí eu vou pegar um pincel assim, mais largo, que é o B906, e vou pegar o beijinho e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar o cajal preto, que eu prefiro trabalhar com o cajal do que com a sombra. Vou passar ele na linha d'água, se meu olho parar de lacrimejar. E como ele é largo, ele já fica embaixo, como se eu tivesse fumaçado. Aí eu venho com o pincel chanfrado e vou pegar o mesmo roxo que eu apliquei no meio, eu vou passar embaixo. Misturando com o preto, ó. Opa, caguei. Como o cajal é um cosmético cremoso, ele pode sair no pincel. Vou aí tocar esse lado que tá fraquinho. Aí eu vou usar uma... Um blush rosa, meio salmão. Eu optei por um gloss rosinha, que eu nem sei que marca é, é um gloss. Como esse olho é um pouco arcado... Mas se vocês quiserem não usar o gloss, eu vou usar um batom. Agora eu vou fazer um delineado bem fininho. Bem rente os cílios. E aí E aí E aí E aí E aí Vou usar minha máscara para os filhos queridinhas do momento Que é a Big Illumination da Avon Bom, é isso Espero que vocês gostem Como é uma maquiagem que usa preto, roxo E no final do ano geralmente a gente passa A grande maioria de roupa branca acredito que orne com todas as cores de roupas E se você gostou, clique em gostei para mim Assista o vídeo até o final Beijinho, bom ano novo para vocês